Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente fez um interpretador do RAR file, a gente gerou dados relevantes com base nele, né? Filtrou aquele monte de coisa que vem e tudo mais. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que o RAR file tem muito mais coisa e aí eu estou filtrando só aquilo que interessa para quem está tentando fazer uma otimização básica de performance e de tempo de carregamento. Então, você poderia, por exemplo, com base no RAR file, reconstruir a página inteira. Tem o conteúdo dela toda lá. Então, dá para fazer muita coisa. Quem sabe aí fica um desafio, você fazer um script que com base no RAR file gera um screenshot da página. Não deve ser simples, mas deve ser bem interessante de fazer, beleza? Bom, agora a gente vai gerar uma planilha, porque a planilha me interessa bastante. é um formato de visualização parecido com aquele formato do próprio developer tools aqui do Chrome, né? Parecido com isso aqui. Não é tão poderoso quanto esse, eu não posso clicar e ver o conteúdo, nada disso. Mas a planilha me permite filtrar, me permite fazer coisas que... filtrar e ordenar de jeitos que isso aqui não permite. Então, eu acho que é bem interessante ter a planilha. Cara, faltou um dado relevante lá, que é o protocolo. Isso é bastante relevante, bastante. Saber, por exemplo, se o cara está usando HTTP 1 ou HTTP 2, é um dado, eu considero, bem importante. Vamos descobrir como é que vem o protocolo lá no RAR e vamos seguir o caminho inteiro para encontrar. Eu acho que não vem o protocolo aqui, que isso seria um problema. tem que não vem num header ou coisa assim. Aqui, HTTP version. Olha aqui que beleza. Então, esse HTTP version está dentro do response. Protocol, line, response. Como é que ele vem? Assim, HTTP version. E aí está aqui, protocolo unknown. Legal pra caramba, né? E HTTP 1 barra 1. Por que unknown? Como é que está esses últimos lá? Como é que eu descubro o que é HTTP 2? Essa informação tem que estar aqui dentro, em algum lugar, porque esse troço aqui descobriu o que é HTTP 2. Está vendo? Não sei como ele fez, mas ele descobriu. Simplesmente não dá pra usar com esse tamanho. Desculpa aí o pessoal do celular, mas... Difícil. Então, acho que é melhor eu voltar pra cá. Vamos descobrir por aqui, olha só. A gente abre esse negócio. Logenters. 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 E aí, vamos ver aqui, se a gente consegue descobrir. Então, requisiço... Ah, request in version unknown. Response, HTTP version unknown. E aí, vamos ver aqui. ğ daqui pra cima já tinha visto será que as developer tools não mandam esse dado pra cá isso é uma pena não sei, não faço a menor ideia parece não ter a informação a gente vai ter que mandar não pra lá e depois conferir isso a mão, não vai ter jeito então vamos gerar nossa planilha agora muito bem, o que eu vou fazer aqui? vou executar esse negócio vou pegar esses headers aqui que são os nomes as chaves desse dicionário deixa eu imprimir só eles vou pegar um dicionário só tá lá ponto quis aí vou ter só as chaves aí estão as chaves do dicionário muito bem vamos tirar o indente aqui desse jeito que é assim que vai no meu código vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. primeiro a url depois o content type em seguida o sizes em seguida o content encoding seguido do protocolo vamos inverter essa ordem aqui content encoding protocolo seguido dos tempos server time transfer time seguido dos cookies de requisição se tem cookies ou não essa ordem aqui é a ordem que eu estou colocando com base na minha experiência em otimização não é é o que eu acho mais importante só em seguida o expires e aí coisas como por que que eu acho expires mais importante cara porque ele funciona em todo lugar na minha opinião então é o mais feito mais fácil de você controlar cache acho que nessa ordem tá bom muito bom muito bom e agora que a gente vai fazer data igual a build csv headers data e aqui eu faço assim para fazer uma cópia e aí para cada um dos valores eu vou fazer uma nova linha vazia e para cada um dos headers o line ponto apende o valor aquele header e no final lines ponto apende line e retorna e retorna lines desse jeito vamos ver faltou alguma coisa ali aqui pronto muito bom olha aí tá vendo agora eu tenho uma lista é com essa lista eu preciso simplesmente fazer um csv import csv help csv olha aí como fazer csv no python blá 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 e eu tenho aqui o método writer ok então vamos a ele então vamos lá import csv import string io porque o módulo de csv ele trabalha com arquivos e eu não quero gerar um arquivo eu quero gerar uma saída na tela e depois o cara salva no arquivo se ele quiser então aqui a gente vai fazer assim olha só aqui o 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 minhas linhas, s-file.sic 0, mando o ponteiro para o início do arquivo e retorno s-file.witch. Deixa eu ver se eu acertei. Eu acho que é isso. Então vou tirar o JSON dumps daqui. Vamos gerar CSV e vou mandar imprimir o CSV. Vamos ver. Será que deu certo? Vamos abrir esse arquivo. Ok. E está aqui, olha só. Aqui estão as URLs. Esse campo está com uma largura enorme porque tem as URLs com quer-strings monstruosas. Não importa muito. Vamos mudar aqui para ter uma largura razoável. E está aqui, olha aí. Que legal. A única coisa que me deixou descontente mesmo nisso foi o protocolo ONO aqui ao invés do HTTP2. Mas o resto está aí. Eu consigo ver o que tem headers expires, qual é a data de cada header. Eu consigo ver o que tem cookie de requisição ou não. Eu consigo ver o que levou tempo aqui para ser transferido e para conectar e etc. Cara, tem basicamente o que a gente precisa para fazer um trabalho de otimização aqui. Descobrir caminho crítico e etc. Está feito. Está aí. Eu acho que a ferramenta vai ser bastante útil, para mim pelo menos. Acho que vai ser bastante útil para eu usar no dia a dia aqui. A gente vai publicar também esse código aqui. Olha só. Acho que esse código é útil, né? Vou colocar no GitHub o código, tá? E aí eu vou colocar o link aqui embaixo. Você pode baixar o link aí, clicar lá e ter acesso direto ao código. Se você não quiser escrever todo o seu aí, ok? No vídeo de amanhã a gente vai fazer uma pequena melhoria aqui nesse negócio, que é cuidar de documentação. Documentação, basicamente isso. Simplesmente documentação, beleza? Então é isso aí. Você está gostando? Não perca o vídeo de amanhã e deixa comentários, tá? Está terminando a semana. Queria saber do que você quer que eu fale nas próximas semanas. Então deixa um comentário para a gente aí, beleza? Valeu!